Se você parar para perceber, toda a história começa em casa. É em casa que desde pequenos nos familiarizamos com os nossos sentidos. O toque, a visão, o paladar, os sons e os cheiros. É de lá que nossas lembranças buscam os sentimentos mais puros. O Blackbird é fruto da paixão e da dedicação da KNK Empreendimentos. O projeto foi concebido para ser uma extensão da paisagem natural de Itapema. A nossa casa. Uma cidade que está se tornando um dos ícones do Brasil em arquitetura e desenvolvimento sustentável. A convite da KNK Empreendimentos, o arquiteto Atos Peruzou desenvolveu o projeto do Blackbird, que marca uma nova era no skyline local. Sua fachada é composta por floreiras com vegetação nativa, que se projetam sobre o ar em direção a BR-101. Esses jardins suspensos demonstram respeito extremo pela flora e pela fauna catarinense. Com o design arrojado e o interior minimalista, o arquiteto criou um empreendimento que se integra ao cenário natural. Um projeto onde você poderá viver o seu sonho de estar em contato com a natureza sem abrir mão do conforto e da sofisticação. Um lugar onde você pode sentir a essência de Itapema. Uma cidade que encanta pela sua beleza e pela sua hospitalidade. A natureza e a vida inspiram o projeto do Blackbird. Onde você se conectará presenciando o sol nascendo no oceano e no mesmo dia contemplar o sol se pondo na mata atlântica. E sentir essa conexão com a natureza é se sentir em casa. A natureza e a vida mentira. Legenda por Sônia Ruberti